Era pra frear, eu acelerei Era só desviar, mas eu nem tentei Passei por cima de seis Mas eu me recordo que não fugi Esperei até o socorro vir Mas eu só lembro até aí Porque eu tomo remédios demais Porque eu sinto raiva demais Tanto que eu não durmo mais Já estou vendo o mal que isso faz Cuidado Isso, menino Pulamos de quarto pra terceiro Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco Estamos com... Peraí Estamos caminhando com os dinossauros Sim, eles estão entre nós É o Opala 1986 do Cambridge Stock Car O carro mais fabuloso desse simulador do Waze Studios Esse não é o campeonato O campeonato que deveria ter começado hoje Promovido Pela Race to Play E... Peraí que tração Tração aqui Um cu Um cu mais alongado da história desse canal Provavelmente pela Race to Play e pelo Corpo do Volante Tivemos algum probleminha nos servidores da Race to Play E a corrida foi adiada provavelmente pra domingo que vem Mas... Pra não perder o bonde Um terço do grid Dos 30 que estavam escritos pra prova 10 vieram aqui pra um servidor E a gente vai bater o porto do mesmo jeito Os 10 pilotos na pista, portanto 25 minutos de prova E vamos ver até onde a gente aguenta Opa Errei Barregou muito ali O Palão que é bem nervoso de coetar A gente tem que brigar com o carro o tempo todo Mas... Temos um setup razoável aqui Que deixa o carro bem... Mais um... Deus do céu Um carro bem mais manso Mais um do que o outro Precisa colaborar também Setup Foi me sigo pelo Léo Miranda A garvota mais esvoaçante do que o Léo Miranda Estamos focando pra trás O que a gente consegue aqui tentar concentrar mais Isto é Canadá Se é que alguém ainda não tem percebido E aqui, filhão Aqui tem que... Atacar a zebra Senão não vem tempo, não Uh... Puta senhora A cada traseirada que você acha que... Vai ser a última Ai... Caramba Nossa Umas erradas ali que a gente está meio que cortando o caminho Toma cuidado Já temos carro Indo pra garagem Provavelmente alguém que abandonou por um acidente Uh... Deus do céu Nossa senhora Ó... Estão... Brincando aqui na frente Vamos tentar aproveitar isso pra... Nos aproximarmos Bela briga ali da frente Muito bem Conseguimos chegar Nossa senhora Ui... Nossa senhora Que horas... A... Que horas... A... Que horas... Que horas... Concentração! Concentração não é fácil de conversar não Tá saindo certo agora Ui Vamos, querido! Pega esse vácuo Tá bonita a briga, tá bonita Nossa Porto Tá lá pra trás Vambora Tentar subir a ponta Bom, por enquanto já pulamos de quatro pra segundo Meu filho vai seguir a minha Vou subir Lindo Ah Cara, o carro é muito difícil de plantar Tem que brigar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Ih, errou, ele errou, ele errou Vai, 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 vai. Ai Sumimos a porta A fazer assim Será? A gente andar mais rápido agora para abrir uma distância O outro já está gigante no retrovisor, o retrovisor é precaríssimo, não consigo ver nada Nossa, segura É gigante atrás da gente É gigante atrás da gente Vai jogar para o lado aqui no cotovelo e deixar passar Vai, querido Não tenho noção de onde ele está, é difícil Os retrovisores virtuais aqui não funcionam E aí a gente fica nessa cegueira total Vamos embora Ai Ah Droga Porra, duas posições Ui Querido, segura aí Bom, estamos em terceiro Vamos embora Vamos embora Vamos embora Está delicioso esse carro Ai, caramba Droga Droga Perdemos tempo ali Tá Chegar de novo Cara, está animal isso aqui Que animal Que corrida maluca Guia Que coisa linda Ai Ah Que doido Muito louco isso aqui Ficou muito doido Nossa Senhora O deus Enramos um pouquinho aqui Mas os dois ai da frente estão abusando O deus 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 Calma que a gente chega O deus 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 A gente tá trazendo uma melhora Ai! Caramba! Que doideira! Vai! Isso! Tô perdendo tempo na hora de tracionar Tô freando bem Fazendo a tomada da curva certinho O problema é a tração Olha o tempo que eu tô perdendo de tempo Nossa Senhora! Nossa Senhora! Deus nos acuda ali Ai! Oba! Cara, faz 25 minutos que eu tô nessa maluquice Ai! 25 minutos sem Enfiar o carro no muro, cara! Tentando ir no limite Do que essa banheira aqui pode dar Cara, é no mal, no mal, no mal Eu não costumo brigar pela ponta não, mas tá muito louco 5 minutos de corrida Vamos ver o que a gente consegue aqui Nesse cara, que animal! Que isso! Ah! Droga! É aqui que eu pego o tempo É aqui que eu pego o tempo, cara! Ui! Vai! Vai! Ai! Ai! Nossa! Ui! Ai! 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 Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Calma, deixa, deixa aí Droga O supervisor tá uma caca, cara, precisava resolver isso Calma que a gente chega de novo Nossa, caralho Tô derrependo aqui, a gente vai transpirar Oh meu Deus Ai, cuidado Nossa senhora Cara, que corrida no mal Que corrida no mal Ai Nossa senhora Ui, Deus, nossa Caramba, tirei pra não bater Cara, que disputa louca Cara, que corrida online é muito louca Um minuto Caramba, tração de novo Acho que temos mais essa volta e a próxima Tentar alguma coisa aqui, tá difícil Dá 25 minutos nesse nível, cara Vai Ai E agora Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus E agora Meu Deus do céu Segura Segura Ai, passamos Ai, Jesus Ai, Jesus Uh Cara, que loucura Que corrida mais animal da minha vida Essa vida Ai Ah, droga Me empolguei Vamo ver que a gente consegue aqui o foda... Puts! A cara vai me passar na tração, quer ver? Aaaaaah! Mano! Última volta! Vamo ver! Ui Deus! Fodeu! Ai! Ah! Tá bom! Aaaaaah! Puta que pariu! Cara! Que corrida louca que foi isso! Que que foi isso, cara? Puta que pariu! 25 minutos desse negócio aqui! Uh! Que animal, cara! Que animal! Senhores, muito bom! Cara, automobiliza virtual é isso aqui! Que louco, cara! Falou! Abraço! Tchau, tchau!